Uma série de vitórias de Flávio Bolsonaro na Justiça. Uma série de decisões que levou o caso das rachadinhas praticamente a estaca zero. Uma ordem recente que obriga o Ministério Público a apresentar uma nova denúncia formal contra o filho mais velho do Presidente da República. E a expectativa sobre uma decisão do Supremo que pode redefinir os rumos ou enterrar de vez esse caso que ronda o centro do poder desde o fim de 2018. Eu sou a Aline Pelegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Dia em que veio a público uma data que vai ser decisiva para o escândalo das rachadinhas, que envolve Flávio Bolsonaro, ex-deputado estadual e senador da República, e Fabrício Queiroz, seu ex-assessor na Assembleia Legislativa do Rio e amigo próximo do presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal definiu que na terça-feira, dia 30 de novembro, vai julgar duas ações referentes ao caso. Uma das ações é um pedido da defesa de Flávio para arquivar totalmente as investigações por causa de irregularidades no processo. Outra, é um pedido do Ministério Público do Rio que questiona o foro privilegiado do filho mais velho do presidente. Vai ser um momento decisivo depois de uma série de vitórias de Flávio a partir de decisões tanto do Tribunal de Justiça do Rio quanto do Superior Tribunal de Justiça. São decisões que, aos poucos, foram esvaziando o caso das rachadinhas. Agora ele pode ser reavivado ou ser enterrado de vez. Na quarta-feira agora, o Flávio acumulou mais uma vitória no STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro do Tribunal, João Otávio Noronha, determinou que o Ministério Público apresente uma nova denúncia contra o Flávio, contra a Queiroz e contra os outros envolvidos no caso. A denúncia é uma acusação formal e já tinha sido feita pelos promotores do caso. Mas o ministro Noronha falou que, sem uma nova denúncia, o caso não anda. Em 9 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça já tinha anulado praticamente todas as provas coletadas no processo. Provas que embasavam a denúncia. Então o ministro Noronha foi lá e disse essa denúncia que está aqui não vale mais, porque está baseada em provas que já não podem mais ser usadas. A anulação das provas do caso das rachadinhas ocorreu porque todas as decisões tomadas pelo Flávio Itabaiana, juiz da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, da primeira instância, foram tornadas sem efeito. Essa anulação atendeu a um recurso apresentado pela defesa do Flávio Bolsonaro. O juiz Itabaiana vinha dando decisões duras contra o senador no processo. Mas aí as instâncias superiores consideraram que o caso não deveria ter sido tratado em nenhum momento por Itabaiana na primeira instância. Olha, para mim esse assunto já devia estar encerrado há muito mais tempo. Foram mais de três anos e meio de investigação, nada foi encontrado contra mim e uma série de ilegalidades e atrocidades foram cometidas ao longo de todo esse processo. Eu sempre denunciei isso à imprensa, um processo que era para ser sigiloso, se tornou público, se tornou um grande linchamento contra mim, um pré-julgamento por parte de alguns da imprensa, potencializando, distorcendo fatos e tudo o que estava dentro desses autos, com o único intuito de tentar desgastar o presidente Bolsonaro. Então, se eu fosse... Esse que você ouviu foi o Flávio Bolsonaro em entrevista à Rádio Jovem Pan depois de uma das suas vitórias na Justiça. Bom, mas o que sobrou depois de tanto tempo de investigação? No momento, a única coisa que os promotores têm em mãos e podem usar são os relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É um órgão federal que detectou movimentações atípicas nas contas do Flávio e do Queiroz em 2018. Foram essas movimentações atípicas que deram início ao caso. A rachadinha é um modo de desviar dinheiro público que está normalmente associada a políticos do chamado baixo clero, ou seja, sem muita relevância, que contratam alguém para trabalhar no seu gabinete. Por meio de um esquema, essa pessoa contratada, que muitas vezes nem chega a trabalhar e age como um funcionário fantasma, fica só com uma parte do salário que ganha e entrega o resto para o político. Os relatórios do COAF que levantaram as suspeitas contra o Flávio e o Queiroz foram produzidos no começo de 2018, mas a existência das movimentações atípicas não vieram a público. Em outubro de 2018, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro foi eleito senador pelo Rio de Janeiro e o seu pai, Jair Bolsonaro, chegou ao segundo turno das eleições presidenciais contra o Fernando Haddad. Aí tem uma suspeita importante no caso. De acordo com uma revelação que viria a ser feita só depois pelo empresário Paulo Marinho, que era suplente do Flávio na chapa ao Senado, um delegado bolsonarista da Polícia Federal teria avisado o Flávio sobre as investigações que estavam em curso na Assembleia Fluminense. Naquele mesmo mês de outubro, no meio da disputa presidencial do segundo turno, o Queiroz e a filha dele, Natália, foram exonerados do gabinete de Flávio na Assembleia. Na época, vale lembrar, o caso ainda não tinha se tornado público. Tudo estava ocorrendo sem alarde. Dois meses depois de Jair Bolsonaro ser eleito presidente da República, o jornal Estado de São Paulo revelou, em dezembro de 2018, a existência do relatório do COAF que apontava movimentações atípicas nas contas de Queiroz. As movimentações incluíam o depósito de um cheque do ex-assessor nas contas da então futura primeira-dama Michele Bolsonaro. A partir das suspeitas levantadas pelos dados do COAF, o juiz Flávio Itabaiana, que estava com o caso na mão, autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio e do Queiroz, isso em maio de 2019. O Ministério Público do Rio então fez uma operação que teve o Flávio como alvo. A loja de chocolates do senador no Rio foi vasculhada. Na mesma operação, foram investigados parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa de Bolsonaro, que também tinha sido empregada no gabinete do Flávio na Assembleia. Os promotores revelaram que o Queiroz recebeu mais de 2 milhões de reais em 483 depósitos. Em junho de 2020, o Queiroz foi preso em Atibaia, no interior paulista, no imóvel do advogado Frederico Wassef, amigo da família Bolsonaro, frequentador do Palácio do Planalto e defensor de Flávio. A prisão foi decretada porque o Queiroz estaria atrapalhando as investigações dos promotores do Rio sobre as rachadinhas. Dias depois, o João Otávio Noronha, que na época era o presidente do Superior Tribunal de Justiça, concedeu prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz e para sua esposa, Márcia Aguiar, que estava foragida. É o mesmo Noronha que invalidou a denúncia agora. A decisão do Noronha acabou depois cancelada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência. Temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do Judiciário. Muito obrigado, Vossa Excelência. Aí o Jair Bolsonaro falando sobre o Noronha num evento público em 2020. Junho daquele ano foi um momento decisivo para o caso. Teve a prisão de Queiroz, depois convertida em prisão domiciliar. E teve também uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que é um dos pontos centrais do caso. Os desembargadores tiraram o escândalo das rachadinhas das mãos do juiz Itabaiana da primeira instância. Em outubro daquele ano, Flávio foi denunciado pelos promotores do Ministério Público do Rio, assim como Queiroz e outros acusados de envolvimento no esquema da rachadinha. Como o caso estava na segunda instância, a denúncia foi para as mãos do Tribunal de Justiça. O senador foi acusado de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Flávio foi apontado como líder do esquema que seria operado por Queiroz. Segundo a denúncia, a rachadinha desviou mais de seis milhões de reais, durou onze anos enquanto Flávio foi deputado estadual e envolveu parentes do miliciano Adriano da Nóbrega, morto em 2020 numa operação policial. A denúncia também traz indícios de que a rachadinha pagou contas pessoais do hoje senador. Para o Ministério Público, o Flávio fazia operações imobiliárias para lavar dinheiro que arrecadava com as rachadinhas. Em janeiro de 2021, o senador comprou uma mansão de seis milhões de reais em Brasília. O preço do imóvel é três vezes o valor do patrimônio declarado por Flávio nas eleições de 2018, quando ele foi eleito senador. Além disso, o primogênito do presidente já negociou pelo menos vinte imóveis desde que entrou para a política em 2003, como deputado estadual do Rio. Segundo os promotores, Flávio Bolsonaro se valeu de uma combinação de pagamentos de despesas pessoais em dinheiro vivo com técnicas mais sofisticadas de lavagem de capitais, como a aquisição de bens imóveis por valores subfaturados, para dar aparência de legalidade aos recursos desviados. Além dos imóveis, alguns desses negócios inteirados com dinheiro vivo, o histórico das transações de Flávio também inclui doações em espécie para sua mãe, Rogéria Bolsonaro. Ele declarou a receita que deu a ela R$ 733 mil dessa forma em dinheiro em 2010, segundo o jornal O Globo. O uso de dinheiro vivo também marca negócios de outros membros da família Bolsonaro, entre eles outros filhos do presidente, o Jair Renan, Carlos e Eduardo. Como a gente ouviu, Flávio, ele nega qualquer ilegalidade. O Queiroz também nega ter operado as rachadinhas. O futuro do caso agora está nas mãos do Supremo. Se a mais alta corte atender ao pedido da defesa de Flávio, até os relatórios do COAF que deram origem à investigação não vão poder ser usados pelos promotores. Se atender ao pedido do Ministério Público do Rio, dos promotores que investigam o escândalo, Flávio perde o foro privilegiado e o caso volta para a primeira instância. Isso abre caminho para que todas as provas que foram anuladas possam ser revalidadas. É esperar, então, o que vai acontecer no Supremo na terça-feira que vem, 30 de novembro. Centenas de balsas e dragas avançam clandestinamente pelo Rio Madeira no estado do Amazonas. A redatora Mariana Vick está escrevendo sobre o tema. Mariana, o que essas embarcações estão fazendo nessa região? Os garimpeiros foram para essa região do Rio Madeira que fica na cidade de Altazes, a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus, depois que receberam uma informação de que havia muito ouro naquele local. O garimpo é historicamente muito presente no Rio Madeira, mesmo sendo ilegal. Mas, em situações comuns, os garimpeiros se movimentam de forma independente. O que espantou as pessoas agora é que centenas de balsas foram ao mesmo tempo para a mesma região. Segundo reportagens, a Polícia Federal diz que está articulando ações para reprimir esse movimento. E o Ministério Público Federal recomenda realmente uma ação emergencial. Outros órgãos, como o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, também tentam entender o que está acontecendo. Órgãos como o IBAMA e o Exército também estão sendo cobrados para agir, mas, por enquanto, nenhuma ação efetiva ocorreu. A impressão entre as pessoas que estão lá é de que as autoridades estão jogando o problema umas para as outras. Segundo o relato da imprensa, os garimpeiros pretendem reagir caso sejam reprimidos. Em outros anos, esse grupo já agiu com violência contra órgãos do poder público. E existe um temor de que isso possa acontecer de novo agora. E, Mariana, por que a exploração de minério é proibida nessa área? Nenhum tipo de extração de minério é permitida nessa região, não só dessas balsas que a gente está vendo agora. O garimpo é muito prejudicial para os rios. Entre os impactos dessa atividade estão a retirada de alimento para os peixes, a contaminação da água por mercúrio e o assoriamento que é o acúmulo de terra, lixo ou matéria orgânica no fundo de um rio. O rio Madeira é um dos maiores afluentes do rio Amazonas e tem cerca de 3 mil quilômetros. Esse tipo de impacto, então, é muito negativo para a região toda. O texto da Mariana você pode ler amanhã em nexojornal.com.br. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia fez um alerta sobre a Rússia nessa quinta-feira. Quem conta essa história para a gente é o repórter especial João Paulo Charlô. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O governo da Ucrânia fez hoje uma dura advertência contra a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do país da Europa Oriental disse que está pronto para revidar qualquer tentativa de agressão externa vinda de Moscou. A fala da chancelaria ucraniana foi muito dura e muito assertiva, mesmo numa região em que normalmente as provocações militares são assim, sempre agressivas. A Ucrânia fez parte da União Soviética e só se tornou um país independente em 1991. Desde então, tem ficado dividida entre se colocar sob a sombra da Rússia de Vladimir Putin ou bascular para debaixo das asas da OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e as potências europeias e que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial justamente para fazer frente à competição com os soviéticos. Em 2014, a Rússia interferiu nos rumos da política ucraniana e apoiou militarmente uma sublevação separatista que deixou mais de 14 mil mortos. Desde então, a OTAN estendeu seus braços para puxar a Ucrânia para baixo de sua esfera de influência. Europeus e americanos instalaram mísseis em território ucraniano recentemente e doaram embarcações militares que fazem parte de um programa robusto que prevê 2,5 bilhões de dólares em assistência e cooperação. Em resposta, a Rússia deslocou tropas para a fronteira num misto de exercício, de demonstração de força e de provocação. O governo ucraniano diz que há 92 mil soldados russos posicionados prontos para invadir o país. A ameaça de Revide é, por enquanto, apenas uma divertência de um país que é relativamente pequeno. O problema é que por trás dessa ameaça estão atores muito mais poderosos e violentos que possuem e podem usar um pesado arsenal que se mantém engatilhado desde a Guerra Fria. Das vitórias judiciais de Flávio Bolsonaro e o futuro das rachadinhas, passando pelas embarcações de garimpo ilegal atracadas no Rio Madeira e terminando com a advertência da Ucrânia contra a Rússia, durma com essa. Com o roteiro de Aline Pelegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Mariana Vick, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias. A Letícia Arcoverde